Aí irmão, acordamos fazendo mala aqui já, ó As coisas nas malas Quarta, quinta, né? Hoje é quarta, quinta, sexta, sábado não é vim embora? Parece que é sábado, se Deus quiser E não chove aí Essa aqui é a bolsa que eu falei pro irmão, ó Né? Aqui coloca as coisas, ó Aqui coloca as coisas Coloca as mercadorias As camisetas, as ormas, as meias, essas coisas Ali coloca os ternos Cabe dois ternos Tem um casaquinho da minha esposa e o meu terninho Meu terninho ficou por baixo, coitado Né? Aí ela fecha certinho e vira uma malinha Aí pega aquela parte de lá atrás pra cá Fecha tudo aqui e vira uma bolsinha Normal Aí eu vou levar uma mochilinha também A gente tá majeitando Ninguém fala, tá levando roupa pra um mês Falou, irmão Paz de Deus e um bom dia aí pra vocês Ah, depois eu tenho que ver Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau